Tu dizes aqui uma frase que usas dos antigos, dos mais antigos, que eu acho muito interessante. Nós todos nascemos 100 anos antes de vir ao mundo. É. É a questão das mentalidades. Eu pus-me a pensar sobre isso, sobre esse caldo. É o caldo de cultura. Nós nunca somos os mesmos, mas ao mesmo tempo absorvemos muito dos detrás. E é por isso que isto é muito importante. Escrever alguma coisa que nós vivemos e vivenciamos para os que vêm. Porque houve um momento em que eu pensei, ah, os meus netos vão lá querer saber disto. Vão. Bom, quando tiverem mais idade. Até se calhar já quando forem velhos. Mas há de haver sempre alguém que queira saber de onde é que vêm. E isto é uma espécie de récita de uma situação, de uma vivência, que é sempre igual. Pode ter as suas nuances, pois cada família tem a sua história. Mas é a récita humana. Isto é o teatro humano. E esse caldo que eu consigo agarrar dos últimos 100 anos, da avó de Olinda, que eu digo no livro, que é a pessoa mais antiga que eu conheci, porque de facto ela é a pessoa mais antiga que eu conheci, eu acho que ainda trago alguma coisa dele. Estás a ver? Eu sou uma pessoa das leituras, gosto imenso de ler, gosto de pensar. Ainda me revejo alguma coisa naquela avó de Olinda. Ainda assim. E já passaram tantos anos. O que achas que os seus netos vão dizer de ti? Não sei. Já são outros, eles vão gostar de outras coisas. E eu estou mais preocupada ainda com o que é que, primeiro, os meus filhos vão dizer de mim. Com certeza. E segundo, até o que é que estas madrinhas maravilhosas vão dizer de mim. Porque elas viram aquela criancinha que... Elas recitaram ali Rosalia de Castro porque o teu pai tinha uma verdadeira adoração. O pai tinha adoração pela Galiza. Eu gosto muito. Ela é uma poeta galega. E o cancioneiro poético galego era para o meu pai, digamos que uma praia. Ele adorava. E quando o meu pai saiu de Valença foi homenageado, muito homenageado na Galiza. E saíram artigos no Faro de Vigo e no Jornal de Notícias, escritos justamente por escritores galegos. E isso foi uma coisa muito honrosa para ele. Porque o meu pai achava que isso foi uma realização pessoal dele. Porque ele fez, em tempos muito complicados, de ditadura, ele conseguia fazer uma ponte entre as duas regiões. A Galiza e o Minho. E juntar as pessoas. Ou seja, fazer uma boa atmosfera entre essas duas partes, que no fundo estão só separadas pelo rimas, que são os mesmos.